Para quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, o dia 12 de outubro é especial. Em Januário, os fiéis participaram da Santa Missa de Homenagens à mulher considerada modelo pelos católicos, exemplo de humanidade. Por causa da pandemia, para evitar aglomerações, muitas pessoas tiveram que assistir à celebração por meio de um telão instalado na área externa da igreja. O uso obrigatório de máscaras não foi empecilho para demonstração de fé. É muito grande a devoção por Nossa Senhora. A Daílza Gomes participou da missa e, segundo ela, principalmente para agradecer a intercessão da Mãe de Jesus aos seus pedidos. Hoje eu estou aqui para fazer uma homenagem a ela, porque ela sempre cuidou de mim e da minha família. Neste momento mesmo estou aqui, sentei a pedir, a agradecer. Ela é tudo, né? É mãe, é minha mãe, é a mãe nossa, né? De todo brasileiro. Cada um, do seu jeito, da sua maneira, também agradeceu e fez pedidos. Momentos difíceis ou alegres. O sinal de devoção está no coração dos devotos. O bispo Dom José Moreira, presidente da celebração, disse a importância das pessoas confiarem no verdadeiro sentido de Maria para a humanidade. O modelo de Maria é aquele modelo que Isabel elogiou. Feliz você, Maria, porque acreditou. Então, o modelo de Maria, para nós, é o modelo de mulher de fé. Mulher que não negou o pé em nada. Foi até a cruz, desde o nascimento da criança até a cruz. Precisamos de pessoas de fé, coragem, dizer sim, sim, não, não. Então, estamos falando de gente decidida na vida. Então, Maria foi decidida. Eis aqui a serva do Senhor. Faça a tua palavra e ela foi infante. Então, para nós, o modelo de mulher, de Maria, é esse modelo de decisão. Sim, sim, não, não. Porque Deus é sim para nós. Deus é sim. E fez uma reflexão do Evangelho, quando a mãe de Jesus disse que a hora do Senhor havia chegado. Porque ela disse, faça o que Ele mandar. E o que Ele mandou? Encher a vasilha de água para o tamanho divino. Quem faz é Jesus. Maria mandou para Jesus. É Ele que o salva. Maria não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas ela indica para Ele, para o Filho dEle, é Ele que transforma. Então, a orientação dela é para Jesus Cristo, para o Filho dela. Que Ele cresça Jesus e que Ele diminua. Maria foi nesse jeito. Por isso que ela estava ao pé da cruz. Então, nesse ponto, Maria mostra. É Ele. Pede a Ele. Ele que sabe fazer. Para a equipe de coordenação da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Januária, realizar os festejos em tempo de pandemia foi diferente, sim. Mas a coordenadora, Leinice Costa Silva, explica que toda a parte litúrgica foi realizada. Graças a Deus, tudo ocorreu assim, de maneira maravilhosa. Nós tivemos um apoio muito grande das famílias festeiras, que nos ajudou. Todos os dias tivemos as comidas típicas. Então, assim, a festa litúrgica de Nossa Senhora aconteceu maravilhosamente bem, tanto quanto os anos anteriores. E foi com homenagem que os fiéis celebraram o Dia da Padroeira do Brasil. Minha Maria, Minha Senhora, me valora, me brudou o teu coração. Minha Maria, Minha Senhora, me valora, me brudou o teu coração. Minha Maria, Minha Senhora, me valora, me valora, me valora, me valora.